A estilista Vanessa vai ter algumas surpresas com Roberta que jurava estar decidida sobre o vestido. Se perguntasse qual é o vestido que você acha que a Roberta vai fazer? Ombro a ombro. Mas eu fazer a primeira prova se desesperou. Não vai rolar. A Roberta continua achando que sua personalidade ainda não está impressa no vestido. Eu sei que é loucura, gente, mas... É muita loucura. Não, olha, a gente tem 20 dias no tratamento. Então a gente vai partir do zero. Um show de noiva. Próxima quinta, às 10 da noite. Só no I.